autoriza André Luiz de Freitas Castro clima de decisão na noite da sua quarta-feira aqui em São Paulo domina na linha de fundo o tempo ao cruzamento já pode até bater para o gol não pegou legal e apenas tiro de meta o grande prêmio da Malásia de forma onde sábado para domingo às quatro da manhã pelo horário de Brasília há um verdadeiro Palmeiras e Flamengo entre o Rosberg e o Hamilton boa possibilidade na cobrança ele falta e tome levantamento e domina na linha de fundo o tempo ao cruzamento e é só na base agora da da vontade da gana e bateu vai bater para o gol joga para escanteio e fez o levantamento olha a bola perigosa e tava bem ali na cobertura tava esperto na cobertura e vai tentar encaixar a saída com velocidade e desarmou foi limpo e nada ligou 40 do primeiro tempo já já tem um show do intervalo para você para a Senão e agora ganou causa der parte que fácil que fácil que fácil que fácil que 7 que fácil GOOOOOOOR! 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 Sabe de QUEM? Sabe de QUEM? Começa na frente! Flingou rapaz! Fim de papo no primeiro tempo! Bola rolando no segundo tempo! Tirou de lá salvando a pátria! Vai tentar inflacar uma saída no contra-ataque! Olha, o Júnior chamou atenção a pouco! Marcava melhor! E tinha a iniciativa do jogo! Questão de uns dez minutos! Porque parece estar jogando mais a vontade, entendeu? Falta certamente no meio-campo Luiz, um jogador que tem aquele toque lançamento que faça essa transição com acerto e com rapidez! Aplausos Precupera a posse de bola! Aplausos E logo mais depois do futebol o Profissão Repórter mostra como estão artistas que o programa conheceu há dez anos! Buscando a fama em vários cantos do país! Caco Barcelos e sua equipe no Profissão Repórter! Aplausos 29 minutos do segundo tempo! Estava bem ali na cobertura! Estava esperto na cobertura! Olha o cruzamento! Está na trave! Está na trave! Já pode até bater para o gol! Aplausos O grande prêmio da Malásia de Fórmula 1 de sábado para domingo às quatro da manhã pelo horário de Brasília Aplausos Há um verdadeiro Palmeiras e Flamengo entre o Rosberg e o Hamilton Oito pontos apenas separando os dois e vale vinte! Aplausos 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 Vim de papo Uma grande vitória Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.